E o Supremo Tribunal Federal julga hoje os processos relativos às terras indígenas e quilombolas. Por isso, as duas comunidades realizam protestos em todo o país. O resultado do julgamento pode prejudicar as demarcações de terras. O medo dos indígenas e quilombolas se traduz nestas faixas que tomaram a avenida historiador Rubens de Mendonça, no trecho do monumento Ulisses Guimarães. É que está em pauta no Supremo Tribunal Federal o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Partido dos Democratas. De acordo com a representante da comunidade quilombola da região do Mata Cavalo, a ADIM representa interesses de classes detentoras do poder e de terras. Nós sabemos que os latifundiários, né, eles são contra a regularização fundiária dos territórios de quilombos, e dos territórios indígenas, por eles terem interesse, né, nessas questões, interesse nesses territórios, pela riqueza, pela preservação que nós quilombolas, nós indígenas, fazemos dos nossos territórios. Então, a gente sabe que é o interesse de latifundiários que essa ação está no Supremo contra as populações tradicionais, contra os quilombolas, contra os indígenas. Em todo o país existem 5 mil comunidades quilombolas, porém apenas 210 já teriam sido contempladas com a regularização de territórios, e até mesmo estas, já titularizadas, podem ter retrocesso se o STF julgar procedente o marco temporal. Tantas comunidades indígenas e quilombolas são contra o marco temporal. O julgamento no Supremo Tribunal Federal pode acatar ou nenhuma ação direta de inconstitucionalidade. Se isso acontecer, pode haver um retrocesso até mesmo das áreas já demarcadas. A tese do marco temporal abriria precedente para a não demarcação de terras, e iria contra a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual dispõe que nenhum Estado tem o direito de negar a identidade de um povo indígena ou tribal, e que também seria contrário ao Decreto 4887, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Nós quilombolas estamos manifestando contra a ADIM do PFL e a favor dos direitos quilombolas, a favor dos direitos indígenas. Nenhum quilombo a menos no Brasil. Os indígenas, que são 305 etnias em todo o país, sendo 43 nos territórios de Mato Grosso, também engrossam os protestos para a não aprovação do marco temporal. Nosso direito não começa com a Constituição em 1998. O nosso direito, enquanto povo indígena, é nosso direito é originário. As nossas lideranças continuam morrendo. Com a aprovação do governo, dos nossos parlamentares, aprovar a violência dentro dos territórios indígenas que são sagrados, isso para nós, nós não aceitamos.